Deniziane Ferreira, que participou do BBB 24, contou que vem passando por alguns momentos difíceis desde que deixou o reality show. Ela contou que estava em um bar no sábado 13 de abril, e teve uma crise de ansiedade. Aquilo que enfrentamos silenciosamente vai muito além do que as pessoas percebem sobre nós. O esforço diário que dedicamos e os momentos em que somos levados ao limite são frequentemente desconhecidos pelos outros. O que é dito e visto sobre nós é apenas uma pequena parte da nossa verdadeira jornada. Por isso jamais se culpe por ser ansioso, começou. Deniziane explicou que a sensação é como se tivesse medo de falar, medo de passar mal e medo de ser ela mesma. Ontem tive uma crise de ansiedade no meio de um bar, e agora elas estão vindo sem um gatilho específico. E como se eu vivesse com medo. Medo de falar, medo de passar mal, medo de ser eu. É como se houvesse um outro eu dentro de mim, sempre pronto para me apontar o dedo. Todas essas sensações são paralisantes. Por dentro existe um turbilhão de emoções e sentimentos por fora estamos estáticos, completou. Por fim, ela reclamou do hate desproporcional que está recebendo, principalmente por não ter promovido rivalidade alguma. Eu nunca vou entender esse hate desproporcional, principalmente por nunca ter me proporcionado ou ter incentivado qualquer rivalidade feminina, disse.